Durante a semana, alguns colocaram a camisa do Internacional, assim, vai ser 4x0, vai ser 3x0, vai ser um massacre. Foi um massacre. Foi um massacre. Querem ganhar clique. O campeonato tá no meio do campeonato ainda. E ninguém tá tirando os méritos do Internacional. Agora, do jeito que alguns, não são todos, alguns estão falando, eu concordo que todo mundo, todo jornalista, ele tem condições e deve torcer pro clube que ele quer. Agora, acima de tudo, vamos ser profissionais, né? Vamos ser profissionais. Colocar e começar a dar opinião com o coração e não com a cabeça, aí é incompetência. Aí o cara não tá sendo jornalista. O cara tá sendo torcedor. Essa é a realidade. Pra alguns, nossa, eu quase pensei em jogar com dois goleiros hoje. Pelo massacre que alguns falaram que ia ser. Só não esquece que o time do Internacional é isso que tá aí. Pro campeonato. Eu tenho três jogadores que vão voltar pro time. A gente vai medir forças ali na frente. Ali na frente a gente vai medir forças. Muita coisa vai acontecer nesse campeonato. Pode ter certeza.